Assim era o seu Sebastião, uma pessoa de bem com a vida. Gostava de cantar. No quintal da casa só ficaram as lembranças. Cada cantinho dessa casa que a senhora olha, a senhora tem uma recordação. Bem, nossa, na hora de dormir então, tive que deixar meu quarto. Não consigo dormir no quarto. A saudade é grande. A pessoa que fez isso com ele foi uma pessoa muito rebelde. Foram 41 anos de casamento. O seu Sebastião era baiano de barreiras, torcedor do Goiânia e do Corinthians. A camisa do Goiânia, justo, eu pus no cachorro. E a do Corinthians tá aí. 30 de novembro do ano passado, aqui no setor Parque das Nações, em Aparecida de Goiânia. A vítima, o senhor Sebastião, de 65 anos, morava a três quadras do local onde, infelizmente, ele perdeu a vida. Naquela esquina ali, ó, onde existe uma distribuidora de bebidas. Ele morava aqui em Aparecida há muitos anos, muito querido na região. Gostava de circular, andar por aqui, conversar com as pessoas. Inclusive, ele tinha uma condição física muito boa, né? Ele já tinha sido maratonista, é uma pessoa bem ativa. Tinha somente quatro meses, depois de uma vida de muito trabalho, que ele havia se aposentado. Ele caminhou, naquela quinta-feira, 30 de novembro, uns 250 metros, até chegar aqui no local. Dá pra ver que na região tem muito esse tipo de pichação, olha só. É, facção criminosa, torcida organizada, coisas assim misturadas. E aí, existe, inclusive, na região também, disputa, né? Entre facções, grupos criminosos, essas questões. Mas, claro, a gente nunca pensa que uma pessoa que é de fora desse meio vai passar por algo assim, porque existe um código de ética, de conduta, né? Pasmem dentro dessas organizações, facções criminosas, de não mexer com gente de fora. Mas, nesse dia, bem ali, Douglas Felipe vai vir comigo. Dia de quinta-feira, tem feira, aqui no Parque das Nações, bem aqui na Avenida Principal. Ali naquela região do Canteiro Central, que é bem grande, inclusive, tem do lado de lá uma academia a céu aberto. Tem dali alguns banquinhos. E aqui funciona uma feira. Naquele dia, na verdade, já naquela noite, a feira estava funcionando de lá e algumas pessoas, rivais entre si, se encontraram aqui na feira. Surgiu ali uma animosidade, digamos assim, discussão, ameaças, não sei quem vai pegar não sei quem, aquela coisa toda. E aí, o seu Sebastião estava sentado exatamente aqui, ó, nesse local. Bem aqui ele estava sentado, latinha de refrigerante aqui, para esparecer fazendo a palavra cruzada, que era o hobby, o passatempo do seu Sebastião. Aqui atrás, estavam dois rapazes. Dá para ver que eles falam alguma coisa e saem. Em questão de segundos, eles passam pelo seu Sebastião e vão nesse sentido, sentido da feira, da Avenida Principal. Do lado de cá, chegam outros dois. Eles vêm provavelmente dali, eles vêm para cá, os outros rapazes de lá e o seu Sebastião sentado ali. Os dois rapazes, um menor de idade que foi preso logo depois do crime pela CPA Aparecida e o outro, um criminoso, conhecido da polícia. Várias passagens por roubo, tráfico de drogas, associação ao tráfico. E agora também vai ter uma passagem por homicídio. Eles sacam armas de fogo e disparam. Sem se preocupar com o movimento da avenida, o movimento da feira, eles disparam contra os outros dois rapazes. Um dos tiros, infelizmente, abala, bate no chão, ricocheteia e acerta o senhor Sebastião na altura da nuca. Ele perde a vida na hora. Ele nada tinha a ver com a briga dessas quatro pessoas, não tinha relação nenhuma com eles, não os conhecia e foi atingido, infelizmente, fatalmente. A polícia civil trabalhou nesses últimos meses para identificar o autor, foi representada por sua prisão preventiva. O inquérito policial já foi concluído, ele foi iniciado por homicídio qualificado e agora está à disposição da justiça para responder os seus atos. O seu Sebastião tinha dois filhos e dois netos. A saudade dele dói. Eu choro pelos cantos, porque eu lembro dele. Seus caminhos para sempre eu perdi.